E o Fischer, a bola sobra com o pivozão, Rian tem espaço! Esportivo Sorocaba, cadê a galera do Lausanne? Rian ajeitou bem, João Guilherme tem espaço, bateu de bico, Guilherme! Subiu de cabeça, Rafael, a bola vai sobrando com Rian de perna esquerda! Leonardo vai direto, bateu, a bola explodiu na barreira, bateu de novo, travou no Rian, Vinicius brigou pela bola, Fischer. Para o Lausanne tem o caminho no 14, Arthur Chinaglia, bateu, Eduardo! Tem aberto na direita do Chinaglia, vai bater, cruzado, foi bem demais, sobrou de novo, Chinaglia bateu, sobrou! Então a cavada, Adriel põe no peito, tem espaço, vai bater, Arthur sobrou, bateu, Arthur de novo, sobrou, tira dali, Arthur! Tentou por duas vezes, o Arthur foi bem demais, Antony, Vitor, lindo passe, Antony abriu para o Chinaglia, na cara do gol, vai bater, bateu, Eduard! Zero, Lausanne, um jogaço no 14, Leonardo, Adriel, passou para o Arthur, devolveu para o Leonardo, na cara do gol, bateu, Arthur de novo! Por todo o mesmo caminho, a bola sobra com o Adriel, já passou do lado direito o Matheus, é para ele, Matheus deixou passar, a bola abriu demais, linda bola para o Adriel, bateu! A bola para o Leonardo, 3 contra 2, Leonardo bateu, Arthur sobrou, Adriel, a bola vai entrando, Salos Felipe! E já vem contra-ataque do Lausanne, Antony bateu, Eduard! A idade desse terceiro período, já tenta na bola, João Miguel abre na esquerda com Rafael, e Rafael bateu, a bola vai entrando, gol! Gustavo tentou passar, a bola de desvio no Rafael, e é contra-ataque do Lausanne, acelerou pelo lado direito o Calão, vai bater, cruzada, a bola desviou quase! E está o Rafael do lado direito, Breno, vai tomando instante, bateu, Kaique! João Miguel bateu! É habilidoso o Breno, limpou, bateu de bico, sobrou, João Miguel, calvadinha, salva! Vem o Fischer, direto, Kaique! Kaique, lateral de novo, Fischer, bateu, Kaique! Gol! Com o Adriel, tem o Vinícius, tem no corredor, o Fischer também, bateu o Vinícius! Gol! Está na frente do Murilo, bateu o Leonardo, Murilo! O Murilo bate bem na bola, o Murilo está no gol, o Leonardo bateu, Murilo, gol! Gol! O Rion vai terminar, abriu do lado direito, o Vinícius bateu, que nem... ... ... Obrigado.